Estamos de volta com o Vale Urgente e quando eu tô falando aqui esses negócios, fica esses lambões aqui, que são meus câmeras, rindo feito não sei o quê. Então agora é a hora da prova dos nove. Eu quero saber quem é que tem aqui da Solange Moraes, ó. Tá vendo? Agora o que tem, posso virar? Eles estão fazendo esse negócio de lixo, eles estão enfiando tanta coisa aqui dentro, olha, ó, ó o barulho. Eu vou falar isso aqui pra Solange Moraes, viu? Então agora vocês se entendam com ela, porque isso aqui faz parte do cenário da Solange Moraes. E a galera enche aquele trem ali de lixo, viu, Solange? Entra ali e confere ali. Papel de bala, a camisinha, o preservativo. Opa! Vamos dar um recado aqui pra você que quer ter o sorriso dos artistas. O COPE tem equipamentos dos mais modernos para a tecnologia do sorriso. Então abra o sorriso, mostre a felicidade que tem dentro de você. Presta atenção nesse vídeo aí. Isabela, qual o seu objetivo hoje na COPE? Doutor, meu grande sonho é ter o sorriso dos artistas. Agora na COPE você pode! Então, Isabela, o procedimento indicado é o revestimento estético através das lentes de contato. A COPE inova mais uma vez, trazendo o que há de mais moderno no mundo para a tecnologia do sorriso. Nossa, doutor, meus bens ficaram perfeitos. Sorriso dos artistas é aqui na COPE. Com a COPE você pode! São duas unidades, uma em São José dos Campos, na rua 15 de novembro, número 359 no centro. A outra em Caraguatatuba, na rua Santa Cruz, número 57. Centro também. Sorriso dos artistas é no COPE, porque no COPE você pode. E a galera mandinga para o nosso lado aqui, mas aqui nós temos proteção total. Tem ou não tem, Pedrão? Ah, não, vamos. Eu quero uma proteção. Poxa, pelo amor de Deus, né? Aê! Marcelino Pão e Vinho no suíter de Taubaté. Tá com a cueca pesando 50 quilos nesse momento, né? Se você não quer virar notícia, não cometa crime. Vem aí Solange Moraes e o Falando Nisso, para resolver o problema do cenário dela ali, que a galera joga lixo. E o Falando Nisso, que você não pode perder, amanhã a gente está de volta. Grande abraço.